Achei o posto de socorro. O inimigo demolerta, mas a gente vai voltar para terminar o trabalho. Achei o posto de socorro. 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 Se prepara para a luta. Você é o próximo. Escuta, soldado. Ganha aqui e você volta para a linha de frente. Mas se você perder, você já era. Sua vez, soldado. Agora vai lá dar um jeito nessa merda. Você mostrou como se faz. Preparar para a remobilização. Já se aproximando. Vão para a zona segura. Manecem. Vários alvos. Tchau. Tchau. Seguindo por aqui. Tá se movendo. Me acertaram! Me acertaram! Me acertaram! Tchau! 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 Só sobrou você do meu minuto! E o que eu tenho de trabalho? Não! Tchau! 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 Ainda tem 24 inimigos Vamos lá fora! Mata todo mundo! Guarda funcionando! Realocando a zona segura! E aí Gás se aproximando! 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 Gás... 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 Gás...